Don't 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 Tava aqui na pare, escutando a queixar Don't 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 Tava aqui na pare, escutando a queixar Don't 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 Tava aqui na pare, escutando a queixar Don't 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 Tava aqui na pare, escutando a queixar Tava aqui na pare, escutando a queixar Don't 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 Tava aqui na pare, escutando a queixar Don't 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 Tava aqui na pare, escutando a queixar Vamos lá. Vamos lá.